Seja no celular, seja no computador, tá? Antes da gente entrar na parte técnica, eu preciso explicar algumas coisas pra vocês. Primeiro, quem sou eu? Pra quem não me conhece, o Igor. Eu, além de professora do Bagosa, também sou uma profissional chamada mentora de carreira. O que um mentor de carreira faz? Em essência, a gente trabalha com quatro pilares. Mas identidade profissional, desenvolvimento profissional, entrega profissional e venda. Identidade, porque a gente não acredita naquela história face à engenharia, porque engenharia dá dinheiro. No mundo que a gente vive, ser bom dá dinheiro. E você pode ser bom cuidando de gato. Oi, Igor. Eu conheço pessoas em Curitiba que ganham oito mil reais limpo cuidando de gato. Você pode ser bom fazendo tererê. Você pode ser bom fazendo o meu nome num grão de arroz, tá? E isso é independente. Você pode ser excelente engenheiro, você pode ser excelente pedagogo, você pode ser excelente no que for, mas é importante que você tenha essa identificação com a profissão. Senão, não vai rolar. Desenvolvimento, gente. Porque sem desenvolvimento, a tua carreira dificilmente vai acontecer. Entrega, porque sem entrega não tem o que vender. E o quarto pilar que é o que a gente vai trabalhar hoje é o pilar da venda, ou seja, entrega e cacareja. O que isso significa, gente? Nós estamos num país relacional. Vocês, neste momento, todos estão no Brasil. O Brasil é um país extremamente relacional, faz parte da nossa cultura. Ser bom somente bom não levará você muito longe. E eu não estou dizendo que são coisas antagônicas. Ser bom e ser bom vendedor no próprio trabalho. Mas essas duas coisas têm que andar juntas. E veja se isso faz sentido para vocês, tá? O bom trabalhador, geralmente, meninos, é aquele que senta e trabalha. E olha com ojeriza, com horror, com aversão, para aqueles coleguinhas que batem papo e tomam café. Hoje, não mais no presencial, né? Mas vocês lembram dessas cenas. Se você é um bom trabalhador, você senta e trabalha em silêncio. E, às vezes, isso pode prejudicar muito o teu crescimento. Por quê? Precisa, Fer, pelo amor de Deus. Meu Deus, não existe um ser humano vivo que não precisa ter um LinkedIn, tá, gente? E a do Rodrigo. Rodrigo, você, quando eu abrir para perguntas de volta, eu vou pedir para que você me mande tua pergunta de novo para eu responder, tá? Que eu não consigo conectar duas coisas agora ao mesmo tempo. Mas me mande depois que eu prometo que eu respondo. O LinkedIn é uma plataforma de visibilidade profissional. Uma plataforma para vocês serem vistos. Para vocês serem reconhecidos. Para vocês serem encontrados pelo mercado. E é independente da posição que você esteja, gente. Porque estabilidade, no mundo que a gente está, não existe mais. Esqueça, tá? Então, muitas vezes, é o LinkedIn que vai garantir que você vai ter os méritos do seu trabalho divulgados. Porque, às vezes, na estrutura piramidal da organização, os créditos se perdem. E eu não estou nem colocando juízo de valor. São coisas que acontecem. Você precisa assumir o marketing, a gestão da sua empregabilidade. Você precisa ser dono totalmente da sua carreira e pensar em você enquanto marca. E aí, o LinkedIn é muito importante. E eu, acompanhando vocês, alunos, eu sei que vocês, às vezes, têm um LinkedIn que vocês criaram e nunca mais foram revisitar. Então, é aquele LinkedIn abandonado, fantasmagórico. Esse LinkedIn não faz o mercado te encontrar. Então, é importante que a gente tenha o LinkedIn e use o LinkedIn. O LinkedIn é o nosso Instagram da profissão. Então, é bem importante a gente olhar para ele. Até aqui, beleza? Então, quatro pilares da mentoria profissional. Eu faço mentoria. Hoje, a gente vai trabalhar o quarto pilar, que é a venda. É importante também contar para vocês, gente, que o mercado tem passado por transformações muito importantes. E se você não entende essas transformações, você está mais perdido ainda na nave nesse momento. Primeira grande transformação, 2008. 2008, gente, foi o ano que a gente viu que as instituições, elas não são infalíveis. Que elas podem quebrar. Que elas podem nos surpreender. Que nada é para sempre. A gente viu muitas instituições falirem. E foi um momento que, aqui no Brasil, a gente começou a ver uma juniorização das posições. Eu queria que vocês colocassem, nesse momento, para mim, maravilhosos, qual que é a idade de vocês, tá? No chat, só para eu dar uma olhadinha. Em 2008, esse processo de juniorização, ele fez o quê? Ele pegou profissionais mais sêniors e, por consequência, mais caros. Sênior, quanto mais sênior, mais velho. E também mais maduro na profissão. Por consequência, entrega um trabalho que, naturalmente, vai ser mais consistente. E o que o mercado começou a fazer? Não, vamos tirar essa pessoa dessa posição, porque ela custa muito caro. E ainda que você nunca tenha recebido nenhum dissídio, né? Meu aumento, você recebe dissídio em cima de dissídio. O teu salário não para de aumentar. Vamos tirar essas pessoas. Vamos colocar a gente mais jovem. Porque o jovenzinho, ele vai com garra, com força, com energia. E custa mais barato. Talvez não entregue da mesma maneira. E a gente sabe que não entrega porque falta, né? Gente, é impossível você trocar um analista sênior por um júnior e querer que ele entregue da mesma forma. Isso não acontece. Mas foi um momento muito importante para a gente ver que as posições estão cada vez mais júniores. Juniores, né? Talvez seja o plural, mas correto. A Giovana, que é de RH, que está nesse bate-papo, sabe bem do que eu estou falando. E eu estou falando especificamente do mercado de Curitiba, gente. Se vier pessoas de fora, talvez o que eu fale não se aplique 100%. Daí eu peço que você coloque minhas palavras dentro da tua realidade. Em Curitiba, a gente vê algumas coisas que são meio que aberrações, assim. Posições de BP, de consultor de RH. São posições que, pela tradição, são posições mais parrudas. Parrudas no sentido salarial. Parrudas porque você demora para se formar. Parrudas porque, originalmente, são posições estratégicas. E cada vez mais a gente vê pessoas de 20, 22 anos, 23 anos ocupando essas posições. Eu não estou dizendo que não são pessoas que têm competência. Tem. Mas esse fenômeno acontece porque, provavelmente, está tendo um save em cada uma dessas vagas. Então, esse processo de juniorização acontece, desde 2008, de uma forma muito, muito forte. Você já viu isso acontecer? Se já viu, coloca aqui. Sim, Glênio, pode deixar que eu vou explicar. Me lembra no final, tá bom? Promete para mim para não esquecer. Quem já viu isso acontecer nas organizações que trabalhou? Eu tirar um profissional mais sênior e colocar um mais júnior simplesmente porque é mais barato? Coloca aqui para mim. Isso, gente, é o viés mais negativo de um sistema capitalista que é onde todo mundo está, tá? E eu acho que 2008 vem nos ensinar da seguinte forma. Existe uma curva, que eles chamam de curva, onde você vai estar no auge da carreira, que é dos 30 aos 45. Isso com base no que a gente vê acontecendo em um mercado americano, tá? Porque eu que estou na Europa agora posso falar com certeza absoluta. Aqui a batida é diferente, você vê profissionais sêniors performando muito. Só que no Brasil, que espelha um mercado americano, um mercado agressivo, de mão de obra mais jovem, a gente vê um filão profissional dos 30 aos 45. O que isso significa? que antes o mercado vai te julgar como jovem demais e depois ele vai te julgar como caro demais. E aí, alguns aprendizados. Se você é um profissional 30, 40 a mais, você tem que rampar a sua carreira. O que isso significa? Você tem que ir para a especialidade e começar a ganhar dinheiro justamente porque você tem em suas mãos muita experiência. Mas para isso você precisa ter um pouco de inteligência empreendedora. Porque eu não sei se o mercado CLT, ele hoje é capaz de absorver tudo que a gente tem no mercado em termos de bons profissionais. Se você é muito jovem, você tem que entender que o mercado tem sim preconceito, às vezes, com um profissional mais jovem. E você tem que aprender a colocar a sua experiência sem se travestir de um profissional que você não é, mas entendendo qual que é a fragilidade percebida pelo recrutador ou pela empresa na sua idade. Eu não sei se eu soube me expressar, mas eu vou tentar ser mais clara daqui para frente. Em 2015, gente, a gente teve uma grande crise política, lava-jato, todos aqueles bafafás que a gente viu a economia ir de mal. A pior foi o pior PIB, desde crise do café, que fez a queima do café no Porto de Santos, que a gente teve que queimar todo o café, porque não conseguia escoar aquele café. Desde aquela crise de 29, que também impactou o Brasil, a gente não via um PIB tão medíocre como foi do ano de 2015 para frente. Em 2015, a gente viu muita demissão. Eu já estava no RH, o que eu vi foi cadeiras de diretoria, cadeiras de gerência sendo extintas, e a gente viu as organizações fazendo um movimento assim. crescendo um pouco de base e diminuindo um pouco das posições mais estratégicas. Não que a gente deixou de ser uma estrutura piramidal, de muitos níveis hierárquicos, não deixou. Mas a gente deu uma achatadinha na base, porque esses cargos, essas grandes posições, elas deixaram de existir. E a gente viu um acúmulo de posições. Se você estava trabalhando em 2015, o que você viu foi aumento de trabalho, não aumento de salário. Foram poucos os que conseguiram crescer nesses anos. 2015, 2016, etc. Se você viveu por isso, coloca aqui do lado, que eu estou acompanhando. E para falar bem a verdade para vocês, gente, com muita dor no meu coração, eu digo para vocês que a gente não tinha se recuperado ainda. O mercado, para falar bem a verdade, ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes de 2015. E a gente, a cada ano que passa, caminha para um futuro de trabalho, e não para um futuro de emprego. E quem fala isso não sou eu, é o IBGE 2018, 2019, a cada quatro vagas informais, somente uma vaga SLT. Paula, o que isso significa? Significa, Fofo, que a gente vai contar cada vez menos com a mão do Estado, e a gente vê isso dia após dia, a gente vem se decepcionando muito com com os nossos políticos, com os nossos governos, enfim. A gente vai ver cada vez menos a mão do RH, porque esqueça essa ideia de plano de carreira. Eu trabalhei em grandes empresas, gente. Depois vocês vão ver meu LinkedIn ali. E eu não vi, depois de 2009, planos de carreira acontecer. O que eu vi foi as empresas lutando para sobreviver, vendendo almoço para pagar a janta. Então, plano de carreira é um negócio que não se promete mais, porque também nem sabemos o dia de amanhã. E esqueça a mão também do chefe, porque eu vejo cada vez mais a gente assumindo esse... Vou colocar a palavra bonita. Protagonismo. A Giovana falando assim, em 2015, vivi uma crise, a empresa que eu trabalhava em as atividades e foi demitida. Perfeito, né, Gi? E o que me dói é assim, a gente não tinha se recuperado desse baque e agora a gente está passando por outro muito difícil também. E um ponto que é importante da crise de 2015, gente, é que teve uma outra... Uma outra substituição de paradigma muito importante para nós. Até então, a gente via um profissional muito valorizado, que era um profissional que tinha uma alta estabilidade. Ou seja, ficou 10 anos na empresa, 15 anos na empresa, a gente amava esse profissional, porque ele tinha estabilidade. E eu, no RH, comecei a escutar um discurso assim, né? Muitos bancários foram desligados, esses bancários tiveram muita dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, porque vinham de uma cultura única durante 10, 15 anos, e um salário alto, e o mercado não estava conseguindo absorver. E a gente começava a escutar um discurso assim, não, gente, eu quero uma pessoa com mais experiência, com mais bagagem, eu quero mais diversidade. 15 anos, o cara se viciou na cultura. Então, foi uma fala muito chocante para mim, porque ali tem uma, a gente chama isso de narrativa nascente, de uma quebra de paradigma. Ou seja, hoje o mercado está valorizando coisas que até então não se valorizavam. E a parte mais triste de tudo isso, meninos e meninas, é que são poucos os profissionais que nos preparam para ver esses movimentos, e são poucos os profissionais que hoje falam de forma bem aberta sobre o que vai acontecer daqui para frente. Uma, porque a gente também não sabe muito como prever, mas dois, porque eu não sei, eu acho que a área de desenvolvimento humano ainda, ela eufemiza muito as coisas, mas o fato é, é um capitalismo selvagem, tem um lado ruim, a gente não pode dormir no ponto, e eu não vejo a régua abaixando daqui para frente, eu vejo a régua só subindo, então eu sei que às vezes a gente pensa, nossa, se eu perder o emprego vai ser difícil dar continuidade na faculdade, na pós, agora não é hora de parar de estudar, agora é hora de você continuar estudando, agora é hora de você aproveitar os cursos gratuitos, parabéns para você por estar aqui nesse momento, dando seu sábado para aprender algo de graça, porque o que eu vejo, gente, é que muitas empresas também estão aproveitando essa onda de Covid para desligar os profissionais, de novo, são mais caros, etc, para poder oxigenar a mão de obra trazendo pessoas mais baratas, porque de fato o empresariado brasileiro hoje também sofre muito por conta das onerações, etc, dos impostos, etc, 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 tudo que vocês já sabem. A Lu falou, fui demitida em 2015, era coordenadora de RH e todo RH foi extinto, restando apenas folha de pagamento terceirizada em escritório de contabilidade. Pensei em parar de estudar, mas é um sonho que depende de mim, o esforço tem que ser só meu. Renata, por favor, não pare, é difícil dizer, eu não estou na tua situação, mas agora não é a hora, tá, porque houve uma época que datilografia era o Mux, teve uma época que graduação era o Mux, teve uma época que pós-graduação era tudo, hoje em dia o povo pede, Giovanna é de RH, não vai me deixar mentir. Inglês, experiência internacional, experiência com voluntariado, que você tenha trabalhado em grande empresa, em startup, que tenha diversidade cultural, então assim, são vários outros atributos que a gente não estava preparada e a pergunta da Fernanda é, o meu maior medo, são 10 anos de governo federal, o que você precisa fazer, Fer, na minha opinião, é começar a criar experiências fora para poder trazer diversidade para o teu currículo, vale ser experiência de voluntariado dentro da sua área, vale ser experiência trabalhando numa empresa de alguém, vale abrir uma pequena consultoria para você prestar serviço, mas o que não pode é deixar esse currículo, eu sei que é uma visão preconceituosa, porque não é porque você ficou 10 anos que você estagnou, eu sei disso, e vocês também sabem, mas a gente tem que sempre trabalhar com o estereótipo negativo que nós, enquanto profissionais, podemos enfrentar no mercado, e a gente tem que já tentar combater isso antes de ir para a entrevista, porque senão a gente nem chega na entrevista, tá? Então, vamos lá, o futuro nos reserva trabalhos e não empregos, isso significa que você vai trabalhar sim, mas talvez como autônomo, como freelancer, como CLT, pode ser que aconteça? Pode. Como empreendedor, 28% das pessoas que empreendem no Brasil já empreendem por necessidade, gente, não é porque o sonho na minha vida é empreender, não, é porque eu preciso trabalhar. Então, aí a gente tem MEI, tem outras opções, e a gente vê reformas trabalhistas dando todo o caminho para isso acontecer, e a gente vai ter uma jornada que eu chamo de multicarreira. O que é multicarreira? Multicarreiras são profissionais que rentabilizam seu conhecimento de diversas formas. Isso é um ponto que eu gostaria que vocês anotassem na folha e no coração. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem um, não tem nenhum. Se você só tem uma fonte de renda, meu amigo, você está fodido, desculpa. Desculpa ter sido tão incisiva, porque você está correndo muito risco, a gente trabalha porque precisa, não dá para ter só uma fonte de renda, você precisa começar a rentabilizar o teu conhecimento de outras formas. Então, vamos lá, eu sou analista de RH, faço treinamento para organização. De que outras formas eu posso vender essa expertise? Ah, eu posso ter uma empresa e fazer treinamento para outras organizações no fim de semana? Posso. Posso dar aula? Posso. Posso fazer ebook na internet e vender? Posso. Posso criar mentoria para profissionais de RH e ensinar o que eu sei? Posso. Posso mentorar empreendedores que sabem menos do que eu? Posso. Mas, Paulo, eu sou um estudante, eu vou fazer o que? Eu não consigo mentorar ninguém, eu não consigo ser consultor de ninguém. Com certeza, você tem alguma coisa na tua mão que pode virar dinheiro. Eu vou te dar um exemplo do que eu fazia quando eu estava na faculdade. Eu vendia PowerPoint. Eu fazia PowerPoints bonitos, abria o Instagram, cobrava 50 reais a hora e fazia meu pé de meia assim. Então, você tem que começar a pensar em formas de ganhar dinheiro além da sua principal fonte de renda. Isso é bem importante. Se você conseguir ser um multi-carreira que fala o tempo todo das mesmas coisas, bingo, você está no caminho do sucesso e vai enriquecer nessa encarnação. Natália Arcuri faz isso, Jerônimo Temer faz isso, Gustavo Cerbasi faz isso, porque eles têm uma grande expertise e ganham dinheiro de diversas formas. Eles explodem esse conhecimento. E todos esses profissionais que eu trouxe para vocês são profissionais que usam muito a influência pessoal para fazer negócios. Então, a gente vive num mundo, gente, que é um mundo de infotenimento. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Infotenimento? Coloca no chat. Infotenimento. Alguém já ouviu falar disso? Sim, não, talvez. Tem alguém comigo? Os comentários estão travados? Não, sim. Não ouvi, não. O mercado gosta de diversidade, perfeito. Infotenimento, gente, é a mistura de entretenimento com informação. Isso significa que, sim, o futuro vai ser de profissionais que tenham essa influência pessoal, que consigam ter presença digital, que consigam pensar em networking e redes de relacionamento e que consigam produzir conteúdo. Não só conteúdo técnico, mas um conteúdo que gere também entretenimento. Paula está ficando cada vez mais difícil e eu achando que só ia arrumar meu LinkedIn. Calma. Calma que está tudo bem. Está tudo fácil. Se você tem uma rede social, vai dar certo, tá? O que eu preciso que você entenda? Você precisa pensar na sua marca pessoal, na sua marca empregadora, precisa fazer seu próprio marketing, precisa entregar, precisa cacarejar. Isso vai acontecer no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais que você tem. e a partir de agora, se você quer ganhar mais, se você quer ter um futuro de empregabilidade maior, meu convite para você é escute o que eu tenho para te falar sem preconceitos. Se fizer sentido, você aplica. Se não fizer sentido, você não aplica. Paula, quando eu sei que é momento de mudar? Bem fácil responder. Se hoje você não está ganhando o que você gostaria de ganhar e não está na posição que você gostaria de estar, é sinal de que você tem alguma coisa para mudar. Então, essa é a chave. Se você quer mais e está disposto a isso, vamos começar, então, com o teu LinkedIn. Tá bom? Vamos lá, então, meu povo. Eu vou convidar todos vocês a acessarem o meu LinkedIn, porque eu vou usar ele como guia junto com vocês para explicar o que cada espaço significa. Para vocês me acharem lá no LinkedIn, é Paula Boarim com N de navio. Eu estou numa foto de verde e branco. Quando vocês estiverem com essa página aberta, seja no celular, seja no LinkedIn, me mandem um ok, porque a gente vai começar a nossa aula prática. Vocês usem o meu LinkedIn como guia depois para vocês arrumarem o de vocês. Mas me confirmem que vocês chegaram lá. Fala sim, Paula? Cheguei. Perdi branco. Ai, que loucura. É uma foto nova, vou explicar por quê. Contra tudo que eu já falei na minha vida, é uma foto que eu mesma fiz. Chegaram? Os demais estão abrindo. É bem importante que vocês abram, gente, para vocês conseguirem enxergar os campos que eu vou falar para vocês. Todo mundo lá? Lu chegou, Elaine chegou, Luiz chegou, Luciana chegou, Renata chegou, Jonathan chegou. Excelente. Vamos lá, então. Estamos juntos aqui, meu povo. Repete o nome, claro. Vou digitar meu nome aqui, Paula Boarim. Quem quiser, já segue lá. Eu não consigo adicionar ninguém, infelizmente. e vou explicar por quê. Corre, João. Falando aqui algumas coisas sobre LinkedIn, enquanto o pessoal está chegando. Gente, o LinkedIn é uma rede social profissional, tá? Ela existe desde 2002. O Brasil é o terceiro país que mais usa essa rede social. Onde que está o link? Posso mandar o link para você, claro. Peraí, senhorita. Maria, segura o tia, você foi muito inteligente mesmo, podia ter mandado o link, né? Que bobice. Está aí o link, gente, na lateral. Você está com um único... Renata, você está com um único dispositivo? Talvez seja isso, né? O que eu vou te recomendar? Abra uma janela... Tá, se você está com o celular, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas assim, Renata, fica aqui comigo então, vai anotando os campos, você talvez não consiga visualizar. Quem está no computador consegue abrir uma janela do lado e ouvindo. E quem está com o celular e computador consegue acompanhar um no um e o outro no outro. Não sei se eu soube me expressar. Tá? Sim? Ok. Brasil, gente, é o terceiro país com o maior número de usuários no LinkedIn. Uma coisa que é importante vocês entenderem sobre LinkedIn, LinkedIn tem um público mais crítico. João, se você está com o celular, fica comigo, vai anotando num papel, depois você vai no meu perfil, vai identificar os campos e aí... Perfeito, Maria. Identifica os campos, usa o meu perfil para você arrumar o teu. Vai dar bom. só anota os principais tópicos aqui que vai dar certo. Tá? Não estamos no trabalho... Nós estamos no trabalho no celular. Maravilhosa! Não tem problema, amore. Anota. Anota que depois você vai lá e ajusta. Tá bom? E se tiver dúvida, me manda um alô que eu ajudo também. E essa live também, né? Cadê o pessoal do Bagose? A gente vai deixar salva, gente, eu acho. Se tudo der certo, vai dar certo. Depois vocês podem assistir de novo, tá? Que eu acho que até vale a pena. Público é mais crítico. O que isso significa? Significa que é um público que vai falar do teu erro de português. Significa que é um público que vai reparar se você escreve errado. Significa que se você escrever um conteúdo que eles consideram fraco, eles vão apontar o dedo sim. Então, cuidado. LinkedIn é o público mais exigente. O perfil da rede é um perfil que a maioria tem mais de 40 anos. então, é um público, gente, que já trabalha, é um público que tem um nível intelectual de desenvolvimento um pouco maior, por isso também é mais exigente. O que mais? Outra coisa que é importante, é um público que é predominantemente composto por homens. Então, se você dá uma passadinha na rede, você vai ver realmente que os homens, eles dominam um pouco mais essa rede profissional. Quando a gente vai para o LinkedIn, gente, a primeira coisa que a gente tem no LinkedIn, quem quiser já vai acompanhando no meu perfil, quem quiser vai acompanhando aqui comigo na live e anotando. Tem a questão da foto profissional. Antes de você escolher a sua foto profissional, você precisa anotar num papel com três atributos qual que é a sensação que você quer passar para quem te vê nas redes sociais. Pensando em dinheiros que você quer ganhar e três atributos que você quer comunicar. As pessoas esquecem o que a gente fala, as pessoas esquecem o que a gente escreve, mas elas não esquecem a forma como nós as fazemos sentir. Olha que frase boa. Ia fazer uma piada ótima. A piada é ruim, gente, mas é que eu sou assim. Eu ia falar, olha que frase boa para postar com uma selfie. As pessoas não esquecem a forma como nós as fazemos sentir. Basicamente é o seguinte, a tua imagem, ela tem a capacidade de comunicar os seus atributos. Então, é importante que antes de você escolher a imagem, você escolha os atributos. Por exemplo, eu vou falar dos meus atributos, vocês podem até me dar um feedback depois. Primeira coisa, eu quero posicionar que eu sou uma profissional de entrada, no sentido de é acessível, você pode comprar, e realmente eu tenho produtos para diversas faixas financeiras. E quero comunicar que meu perfil é jovem, é informal, que é diferente, que você vai ter um olhar de carreira diferente, uma visão diferenciada, e quero sempre trazer um toque de atualização ou modernidade. Então, jovialidade, informalidade, atualização, já trouxe mais atributos, até mais atributos, e também eu quero comunicar profissionalismo, no sentido de jovem, é informal, mas sabe o que está falando, tá? Quando a gente vai na minha rede social, obrigada, prof, Deus abençoe, que seja verdade mesmo, quando a gente vai lá no meu LinkedIn, vocês vão ver que eu estou com uma foto diferentona no meu perfil, e que eu estou com uma capa filmando, gravando com o celular. Hoje, meu principal produto é ajudar as pessoas a aparecerem para o mercado, então a capa vai me ajudar a contar uma história profissional, e é ideal que seja uma capa autoral, ou seja, nada de botar a imagem de brainstorming da palavra da tua área, pelo amor de Jesus Cristo, porque quando a gente fala de marca pessoal, a gente vai para a diferenciação. Se você, Fernanda, falou que teu atributo é profissionalismo, arrojo, inovação, e, sei lá, 15 mil reais por mês na conta, a tua capa e a tua foto tem que ter cara de tudo isso, tá? Tudo bem, Clarice, que bom que você chegou. Então, dê uma olhada, quando você coloca uma foto do Google, você está baixando o seu valor hora, porque é uma foto que é senso comum, que é padrão, ou você pega uma foto lá de inovação que aparece uma lâmpada piscando, todo mundo já viu, então, isso baixa o seu valor hora. As fotos no LinkedIn, elas têm que ter alta qualidade, salvo se for estratégico pra você, ou fizer parte de uma estratégia sua ser diferente. O ideal é que a foto profissional seja feita por uma profissional, simplesmente porque vai ter alta qualidade. Eu não quero, gente, que vocês se sintam pressionados a ter fotos super produzidas, nem com cabelo, nem com maquiagem, porque não é isso que é o objetivo da foto profissional, ela só tem que ter alta qualidade. E ela tem que expressar os atributos que você definiu pra sua marca pessoal. Tá? Então, de novo, quais são as três atribuições da sua marca pessoal? O que você quer que as pessoas enxerguem em vocês quando elas batam o olho nas redes sociais de vocês? Não vale colocar comprometido, respeitoso, honesto. Não vale. Porque são atributos de senso comum. Tem que ir pra um ponto de diferenciação, entendeu? Tem que achar um ponto de diferenciação. Ah, é comunicação com o quê? Comunicação com humor, comunicação com fatos profissionais, alguma coisa você tem que trazer de diferencial, senão você vai cair no senso comum e agora, gente, com essa infinidade de profissional que a gente tem no mercado, a gente precisa ir pra diferenciação. E quando eu falo sobre quanto você quer ganhar, é porque sim, a imagem, ela influencia muito sobre o quanto você vai ganhar. Então, se você quer ganhar mais dinheiros, as suas fotos, elas têm que comunicar esse profissional que ganha os X mil reais que você quer ganhar. Lógico que não é só foto, né, gente? A gente sabe que imagem sem conteúdo não se sustenta, mas é importante. Então, usa a foto de capa para ter referência, trazer uma referência do seu trabalho para contar um contexto. Eu quero indicar alguns perfis para vocês olharem depois. Alguns são de clientes minhas que eu acabo usando já em alguns momentos para dar de referência. Outros são de profissionais do mercado. Gustavo, se você puder fazer a gentileza de anotar para o pessoal depois pegar os nomes. Tatiane Bueno, Suzana Paiva, Tamires, com o I, Lima. Posso citar a rede da Giovana que está aqui. Se você quiser, Giovana, coloca teu LinkedIn aqui. A Vanessa, que eu sei que também está com foto e capa bem bacana. Não sei se tem outros clientes aqui. Se quiserem colocar o LinkedIn de vocês, são boas referências. A Bílio Diniz, eu estou trazendo como citação porque às vezes você é um profissional mais tradicional e está tudo bem ser assim. Não tem problema você ser tradicional desde que isso seja seu. O problema está se você é um jovenzinho querendo parecer tradicional e mais velho só porque você acha que assim você vai ter mais empregabilidade. Aí está um problema porque você vai ter uma marca confusa. E Rodrigo Galindo também eu vou citar como exemplo porque ele tem uma foto profissional interessante. Vocês vão ver que as fotos profissionais então elas contam uma história. Não existe padrão, gente. Isso não existe mais. A foto, ela vai comunicar algo. E quem é empreendedor aqui levanta a mão, coloca aqui no chat para mim. Quem é empreendedor tem que escolher uma foto que fale com o seu público. E aí, gente, público é uma persona bem específica. A minha persona de compra tem 30 anos. Então, naturalmente, tudo tem que ser mais jovial. Talvez se você é um profissional mais sênior, você vai entrar na minha rede social e achar que ela é infanto juvenil, meio Sandy, misturado com Vanessa Camargo. Sim, talvez sim, mas é porque eu estou falando com um público específico, tá? Se o teu público é outro, você tem que fazer uma imagem que fale para aquele público, que tem apelo para aquele público. Tem empreendedor aí no chat, gente? Cadê, meus amigos? Tem empreendedor ou quem quer ser empreendedor, né? Que também vale. Eu nunca sei se alguém está me respondendo, se o chat está travado. eu vou acreditar. Tentamos. Rodrigo, amei isso aí. Esse empreendedor, uma vez empreendedor, sempre empreendedor, você sabe, né, Luiz? É o mal, né? Sua mentora. Maravilhosa! Professora Liz, quando suas fotos estiverem prontas, vamos botar você nos exemplos. Suas fotos maravilhosas que você tirou. Fábio, até isso é legal, gente. Eu sempre recomendo o trabalho da Mari, que é a profissional que me atende em Curitiba. Quem quiser depois me dá um alô que eu faço questão de recomendá-la. Faz um trabalho muito bom, muito honesto. Ainda não, mas estou tentando. Tá tudo bem, João? Vai dar boa. Vai dar certo. Tá? E o futuro, gente, daqui pra frente, é meio que empreender CLT, tá? Então, você vai ter emprego e vai empreendendo junto pra não ficar na dependência de um único trabalho. Então, o primeiro tópico que você tem que observar, eu vou anotar aqui no chat, é a foto. Tem que ser uma foto bacanuda. Uma foto que traga a sua história, que faça você se diferenciar dos demais. A minha foto, então, agora, ela tá trazendo exatamente essa questão da jovialidade, da inovação, esse olhar curioso pra carreira, esse é o meu objetivo. E a foto com o celular, porque eu quero ensinar as pessoas a cacarejar. Fechou. Quando a gente vai pra headline, que são esses títulos abaixo do meu nome, que também tem no teu perfil, cuidado, cuidado. Fábio, que bom que você tá aqui, então. Uhul! Tira a foto e marca nós aí, mas tira a foto... Fábio, tira a foto num ângulo bom, marca eu e a faculdade pra gente ver depois. Num ângulo que ajude nós, hein? Por favor. Gente, na headline, geralmente o LinkedIn preenche de forma automática com a sua última profissão. Isso geralmente é um tiro no pé, porque a gente não deveria, me perdoem os empregadores, fazer propaganda do empregador, mas sim fazer propaganda das nossas áreas de atuação. Então, vejam como eu uso lá no meu LinkedIn. Eu vou colocar o meu arroba, Paula Boarim, porque como eu sou empreendedora, eu quero fazer com que as pessoas entrem no meu LinkedIn e vão para o meu Instagram. Por isso que eu uso o arroba. Se você quer fazer esse combo, você pode usar também. Eu coloco, então, mentora de carreira, professora universitária e trainer, porque eu imagino que são as palavras-chave que podem usar pra me buscar. Se você... Vamos citar o exemplo da Giovana. Giovana, ela é empreendedora, também é mentora e trabalha como tech recruiter. Então, ela vai colocar lá tech recruiter, que é a palavra que podem buscar pela posição dela. Tech recruiter, mentora de carreira e se ela trabalha com treinamento e desenvolvimento, ela pode colocar treinamento e desenvolvimento também. Sempre usando a barra vertical, simplesmente porque é mais estético e mais bonito. Cuidado, meninas e meninas, pra não colocar coisas que não têm nada a ver. Por exemplo, logística, barra marketing, barra ADM, barra comercial, são coisas que são universos. Então, cuidado, porque esse é o tipo de multi-carreira que não vinga, porque é muito confuso. Você tem que colocar áreas que são correlatos, por exemplo, recrutamento e seleção, barra treinamento e desenvolvimento. Ou, pra quem trabalha na área comercial, comercial, barra inside sales, barra, sabe assim? Você vai colocar as áreas que você atua e não coloca o cargo, tá bom, gente? Você não vai colocar lá analista júnior de empresa X. Até porque, se eu tiver uma posição mais maneira pra você, eu posso até te excluir por conta desse analista júnior lá no topo. Então, segunda dica, cuidar dos títulos. Anotei aqui pra vocês também. E depois, lembre-se que essa live, em nome de Jesus, estará salvo. Chegamos no resumo. De novo, gente, o resumo é a hora que a gente coloca o nosso time pra campo, entendeu? A gente bota a cara no sol, é hora de brilhar, não é a hora de você ter humildade. Humildade a gente deixa pra vida real, mas assim, na internet, você não pode ter humildade. Porque, o que que acontece? O que acontece? A gente tem que entender que você bancar aquilo que você é, é diferente de você achar que você é o rei da cocada preta. Você assumir o seu valor, é diferente de você achar que você é o melhor do mundo. São coisas diferentes. O que eu tô falando pra vocês é, vocês precisam aprender a contar o que vocês fazem de melhor. E geralmente no resumo, tá? O resumo, ele tem uma ordem lógica. Hoje em dia, tá muito na moda usar no LinkedIn resumo em primeira pessoa, porque pessoas compram de pessoas, pessoas falam com pessoas. se você é um CLT puro, use tudo em terceira pessoa. Pra esse começo, é melhor do que nada. Se você é um empreendedor, se você tá fazendo um meio de campo, já tá com mais do que uma função, faça um primeiro parágrafo em primeira pessoa e o restante em terceira. No meu resumo, a gente vai ver uma ordem lógica de sequência de informações. Primeiro bloco, eu falo em primeira pessoa, porque eu preciso, gente, o meu trabalho exige que eu me conecte com as pessoas e que eu fale de uma forma bem transparente aquilo que eu sou. Por quê? Se eu também tentar, isso é uma coisa importante, quem trabalha com consultoria, se a gente tenta fazer um tipo assim na internet, na hora do atendimento é péssimo. Então, a melhor coisa que você faz é realmente falar aquilo que você é do jeito que é com a confiança que vai ter público pra você. Então, lá, tem uma primeira fala em primeira pessoa, eu falo que eu falo rápido, vocês estão vendo o que eu falo mesmo, que eu uso bastante as mãos, que é uma realidade, ok, faz parte. Até bota um emoji porque eu estou numa posição que me permite fazer isso. Se você é um CLT, elimina esse primeiro parágrafo. Depois, gente, a gente vê em contexto das formações mais parrudas. Que tipo de formações parrudas? Pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado, se tiver, você vai colocar certificações. Paulo, eu estou na faculdade, Paulo, eu não tenho nenhuma certificação. Com certeza tem. E se não tem, agora é a hora de você sentar e aproveitar os cursos grátis, tá? Se vocês quiserem, depois me deem um alô em alguma das redes. Eu fiz uma lista de cursos online que são gratuitos. Eu sei que a faculdade também está fazendo muita coisa grátis com certificado. Inclusive, hoje é uma aula que tem certificado que você pode colocar no LinkedIn. Então, é importante que você saiba colocar. você vai colocar ali o que você tem para jogo, tá? Então, informações principais. Depois vem um bloco de atuação profissional. Teve alguém que me perguntou, eu trabalhei em diversas áreas, o que eu faço com isso? Se você quer ir para uma área específica, talvez faça sentido a gente dar uma limpada no teu currículo, mas você vai usar o número de anos de experiência no resumo. Então, se você começou a trabalhar com 16 anos, quantos anos são de experiência profissional? E você pode citar as áreas, por exemplo, com mais de 12 anos de experiência profissional nas áreas tal. Eu, no caso, gente, e eu estou ensinando isso para vocês também, a gente coloca no resumo aquilo que brilha. O que que na tua experiência profissional tem chance de brilhar? Quais são as empresas que você trabalhou que são valorizadas pelo mercado? Quais são os cursos que você fez que são valorizados pelo mercado? Se você está fazendo graduação, se você está fazendo pós-graduação, é hora de colocar no resumo, né? Então, isso é importante você deixar no resumo também. Eu falo um pouco sobre a 4DH citando números. Se você tem números na sua carreira que são importantes, é hora de colocar ali para justamente trazer prova social de que você entrega aquilo que você está falando. Que tipo de números, Paula? Ah, eu trabalho com vendas e já tive um aumento de 30% nas vendas no ano tal. ou eu dou aula particular de inglês e já tive mais que 5 mil alunos. Ou, para quem é estudante, eu fiz trabalho voluntário durante 5 anos. Ou, tive experiência internacional para aprendizagem da língua. Tudo que for bacana e que brilha, você coloca no teu resumo, tá? Eu conto uma historinha depois em primeira pessoa de novo, porque eu estou numa posição de empreendedora. Se você não quiser, não precisa colocar, mas essa parte final é bacana você colocar. conecte-se comigo, ou fale comigo, ou acione meus contatos. O que que acontece? O LinkedIn, ele pode ocultar os seus contatos, dependendo do número da conexão que você é. Então, e também tem outra coisa, muita gente não sabe usar o LinkedIn direito para buscar as pessoas. Então, eu sou a favor de você deixar tudo muito claro, muito explícito. Coloque o seu e-mail, coloque o seu celular, principalmente se você quer ser encontrado pelo mercado. Ajude o mercado a te encontrar. Se o teu Instagram está em dia, ou seja, se ele não está te fazendo passar vergonha, pode colocar o Instagram ali também. Mas, se teu Instagram não está preparado para este momento, não coloque. Tá? Aí, Bagosa, vamos ter que fazer uma outra aula só de Instagram. coloque os seus dados. Meninos e meninas, cuidado com o nome do e-mail, tá? Gabizinha, underline, 22, não é e-mail profissional. O e-mail profissional é nome e sobrenome. Então, anota isso, porque eu sei que muitos e-mails de vocês são aqueles e-mails que a gente fez na época do Flogão e nunca mais atualizou. Então, atualizem, tá? Resumo feito. Vamos para a próxima. Experiência. Aqui, alguns cuidados que vocês têm que tomar, tá? Nas experiências, gente, cuidado, primeiro cuidado que vocês têm que ter, encontrem a logo da empresa que vocês trabalharam. Quando vocês não tomam esse cuidado, pode parecer aquela imagenzinha que não tem a logo e fica um LinkedIn feio, parece que a empresa é uma empresa pequena ou que não existe ou que, enfim, não é porque a empresa é pequena que ela não é limpinha, sabe? Então, quase todas as empresas têm uma página profissional. Se a empresa que você trabalhou não tinha, por alguma razão, eu, se fosse você, entrava em contato com a empresa, falava que, pediria para criar essa página e é bem fácil só procurar na internet como criar uma página corporativa para o LinkedIn porque isso vai ajudar vocês a terem um currículo mais visual, mais bonito, então isso é importante, tá? Então, resgatem as logos. Muita coisa de vocês, eu já vi currículo de aluno e Duende de Toca, maravilhoso, gente, super, Gustavo mandando uma verdade ali, né? É isso mesmo. Tem que tomar cuidado do e-mail, gente, quem recebe o currículo sabe que é assim. Cuidado com a logo, tá, gente? Cuidado com a logo, então tentem encontrar as logos. Sempre vocês vão colocar o descritivo das atividades, sempre. E sempre pensar num descritivo que seja estratégico, por exemplo, preenchimento de planilha não é estratégico. Você tem que entender, ainda que você faça um estágio, ainda que você seja aprendiz, você tem que entender, eu tô preenchendo essa planilha pra quê? Ah, eu preencho essa planilha porque ela faz os indicadores da área. Pô, olha a diferença de você falar, eu preencho a planilha e eu cuido dos indicadores da área tal, faço a gestão dos indicadores da área tal, enfim, faço o acompanhamento dos indicadores da área tal. Eu não tô falando pra você aumentar, mas eu tô falando pra você dar o nome correto pras coisas. E se você tem uma visão muito limitada do teu trabalho, tudo que você vai colocar lá é muito operacional. E operacional, gente, não vende, tá? Então, é bem importante vocês colocarem coisas que impactam. O que é relevante? Números, resultados, projetos que você participou, prêmios que você ganhou, se você teve algum destaque, quem atende Brasil, atende quantos estados, enfim, números. Números de modo geral é importante, tá? E o descritivo das atividades é ponto vírgula, ponto vírgula, ponto vírgula, ponto final. Cuidado com a pontuação também, porque às vezes você começa com o ponto final, depois pula o ponto, daí não bota ponto, daí desiste. E também cuidado com a padronização do LinkedIn, porque as coisas, elas têm que ser ordenadas, gente. Elas têm que ser ordenadas. Então, se você começou um descritivo com o bullet, que é aquela bolinha, continue com o bullet, não faça bullet, traço, depois esquece o padrão, tá? Você pode vir no meu LinkedIn aqui, copiar o texto, você vai copiar o bullet junto e depois pode organizar a sua experiência com os bullets. Eu gosto, é um látis. Ih, matou a charada. Clarice, é um látis, é como se fosse um látis, só que profissional não seria um profissional comercial. Um profissional um pouco mais comercial, só, tá? Qual o seu Instagram mesmo? Vi dois. Ah, é que um é do meu bazar, gente. Pelo amor de Deus, quando eu saí, eu fiz um de bazar. Mas esse é o meu Instagram. Essa pergunta foi pra mim, né? Ah, que louca. Ó, gente, então vejam lá. Eu tô no mentora de carreira. Vocês vão ver que eu coloquei alguns arquivos ali. Não sei se todo mundo tá conseguindo acompanhar, depois vocês deem uma olhadinha. Eu coloquei participações na TV, coloquei quando eu fiz vídeos pra YouTube que foram importantes. Se você já teve alguma participação numa revista, numa televisão, é importante você começar a registrar isso e colocar o seu LinkedIn como prova social. Existe uma coisa que é fundamental pro profissional que é alguém falando dele. Isso aumenta o sex appeal do profissional perante o mercado. Gente, o mercado de trabalho é como um relacionamento. Você tá tentando paquerar alguém, certo? Se você profissional vai com muita sede ao pote, dispara teu currículo pra todo mundo pedindo uma oportunidade, você é aquele cara ou aquela guria insistente que, tipo, as pessoas geralmente não valorizam muito, não valorizam seu amor, não valorizam o carinho que você pode dar. Mas, se você é aquele perfil na vida, né, que tem um perfil muito atraente, que as pessoas falam de você na internet, nossa, que a TV já te filmou. E eu tenho certeza que, independente do nível profissional de vocês, meninos, vocês têm, sim, alguma coisa pra colocar ali. E você recebe a primeira abordagem, ou seja, o recrutador ou quem quer te contratar faz essa primeira abordagem pra paquera, você vai negociar de um outro prisma, você negocia de um prisma de valorização. Então, você tem mais condição de negociar a hora, você tem mais condição de negociar salário, você tem mais valor, porque é como se você tivesse mais, você é mais atraente pro mercado, entendeu? Então, isso é importante. Se você está procurando emprego, por exemplo, uma coisa que você não pode fazer é botar na tua foto de perfil, essa pessoa está à procura de emprego. Porque é como se fizesse você perder valor pro mercado. Sempre o mercado ou a paquera, ele é uma relação também de desejo e poder e status, então, sentimentos humanos que fazem parte da nossa vida. Fabiana falando, Paula, analisei cinco ricos essa semana e o maior erro é no objetivo. Não sei se eu entendi o que você quis dizer aqui, Fabi, se você puder explicar melhor, depois eu comento, tá? Então, coloquem essas provas sociais. Sobre número de experiências que vocês vão colocar no seu LinkedIn, depende, depende. Eu acho que você pode colocar o número de experiências que são relevantes pro seu momento profissional. Várias das experiências que eu tenho no meu LinkedIn são experiências que eu tenho neste momento. Mas vamos supor que você já seja profissionais mais sêniors, um gerente de mercado. Talvez não faça sentido você deixar a tua posição de estagiário, assistente, analista júnior, já foi. Nas areias do tempo isso já não é mais relevante. Então, não precisa colocar. Agora, por exemplo, Paula, as minhas primeiras empresas foram empresas excelentes, empresas grandes que o mercado valoriza. O que eu vou fazer? Vou apagar essa experiência? Não, você vai jogar isso lá no resumo. Exemplo, profissional com mais de 20 anos de experiência na área comercial, tendo atuado em grandes empresas tais como dois pontos, ESSO, Mondelez, Boticário, para você não perder essa experiência e não poluir o corpo do LinkedIn, tá? Beleza, minha gente. Então, não tem certo e errado em termos de número, tá? Você vai deixar as experiências que fazem sentido para você nesse momento. Vai em formação acadêmica colocando aquilo que você tem de formações mais parrudas, ou seja, graduação, pós-graduação, certificados e licenças são aqueles certificados, aquelas licenças que têm valor para o mercado e que você quer deixar em evidência. Então, às vezes, você tem uma certificação da tua área, você fez um curso, fez algo... Ai, perfeito. Interrompendo a fala aqui porque a Fabi me trouxe essa informação. Em busca de recolocação, objetivo, disponível no mercado, orientei que sejam específicos. Eu acho até, Fabi, perfeito, eu acho até que nem precisa colocar que está disponível para o mercado porque o grande segredo é você não parecer disponível. Eu estou falando bem sério, gente, eu sei que não fala muito de marketing, mas assim, quem atende gente, por exemplo, você não pode falar assim, ai, qual que é horário? Você tem que dar duas opções de horário para o cliente porque é do ser humano, ele valoriza coisas que são exclusivas. Então, eu só colocaria as áreas de atuação, sabe? Particularmente, mas isso é questão particular, né? Outra coisa que vocês podem e devem colocar no LinkedIn, e para ir adicionando essas seções, gente, no lado direito, superior do LinkedIn, tem adicionar seção do perfil, onde vocês vão encontrar todas essas informações que eu estou falando, tá bom? Tem também competências e recomendações que é legal você colocar. Tem muitas pessoas que recomendam competências que não tem nada a ver com a tua skill, o ideal é que você limpe isso. Por exemplo, Excel, se você não é uma pessoa que manja de Excel, você pode tirar essas competências, tá? E se algo do que eu estou falando para vocês, vocês não fazem ideia de como fazer, tudo isso está na internet. O que é mais importante é você entender os campos e depois partir para a ação, tá? Uma coisa que é importante vocês colocarem, que vocês esquecem, gente, são os cursos de vocês. Vocês da faculdade fazem milhões de cursos, semanas de extensão, esse curso mesmo, ele pode ir lá para o teu LinkedIn, você tem que ter uma disciplina de sempre ir atualizando o LinkedIn a cada coisa que você faz. Isso é importantíssimo. Lá é o teu reservatório, é o teu histórico. E aí você sempre vai colocar os cursos que fazem mais sentido para o seu momento. Profissionais que são mais velhos e que já tiveram mais oportunidades de estudo, se tem coisas que são irrelevantes para o teu nível profissional agora, não precisa colocar. Mas todo o restante precisa estar lá. Eu aposto 20 reais, gente. que isso não está atualizado. Aposto. Reconhecimentos e prêmios. Ah, eu ganhei um projeto na empresa, eu ganhei um destaque na faculdade, eu recebi um prêmio. É legal que você coloque ali porque são provas sociais de que você realmente é bom. Então preencha também, tá bom? Próximas coisas que vocês podem acrescentar para ter mais visibilidade no LinkedIn é a questão de depoimentos. Ou seja, depoimento é muito importante. É quando... É como se fosse aquela época do Orkut que vinha um... Bom, vocês não pegaram isso, né? Mas quem é mais velho pegou, você tinha tipo um depoimento ali do teu amigo falando sobre você. Tá? É... Te devolvi então. Obrigada, querida. Obrigada. Pode depositar em cronas. Crona sueca. Tá boa. Crona sueca. Gente, esses depoimentos, eles são depoimentos de validação. Você tem que pedir para as pessoas darem os depoimentos para vocês. Só que, atenção, outra coisa que eu aposto que você não fez. Depoimento, a gente pede enquanto está empregado. Não pede depois que sai do emprego. A gente jura que aquela amizade é para sempre. Você sai do emprego vínculo e esfria. Então, o que você vai fazer agora? Vai chegar na tua casa? Vai terminar essa live aqui? Você vai pedir depoimento para as pessoas que já trabalharam com você porque isso é prova social, tá bom? Isso é muito importante. E seja generoso também. Então, dê depoimento para as pessoas. Lógico, dê depoimento para aquelas que você realmente indica. Mas isso é super, super importante para você ser ranqueado. Renata falando uma coisa aqui. Paulo, o certo é apenas colocar as experiências específicas para aquela vaga anunciada ou não colocar tudo que você já fez no caso de um trabalho. Renata, eu acho assim, a gente tem que colocar aquilo que é interessante para o caminho que a gente quer ir. Eu quero trabalhar com RH, por exemplo. Então, eu tirei as experiências que eu trabalhava no marketing, que eu trabalhava na logística, entendeu? Eu dei uma limpada no meu currículo porque aquilo ali não está acrescentando muito. Então, a gente filtra para a área que a gente quer trabalhar. Não sei se eu te respondi mesmo, tá? Beleza, gente. Dê um tapa aqui no LinkedIn, está tudo ok. Tem versão português, tem a versão inglês. Para quem fala inglês, é interessante você criar a versão em inglês do seu currículo. Isso também é um recurso do LinkedIn. Vale a pena fazer. Outra coisa que vale a pena fazer, você não vai ficar passivo ali esperando a vaga. Depoimento seria com o meu superior. Esse depoimento, João, é com o professor que te deu aula, é com o teu colega de faculdade, é com o teu amigo, amigo, par de trabalho, é para o teu gestor subordinado, é 360. Pode pedir depoimento para qualquer pessoa que tenha se relacionado com você profissionalmente, mais ou menos. E a escola, a faculdade, enfim, ela configura isso sim, tá? É... Tá, 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 tá. Você não pode ficar esperando, gente, que o recrutador bata na tua porta com a vaga, então você tem que ser mais ativo. O que você vai fazer todos os dias da sua vida? Você vai adicionar pessoas que podem ser ou seus clientes ou seus empregadores. Então, vamos lá, eu quero trabalhar, Paula, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais, preciso de um emprego melhor, eu quero ir para as cabeças, ótimo. Todos os dias da sua vida você vai adicionar gente de RH de Curitiba. quantas pessoas, o LinkedIn, se ele vê você fazendo isso muito, ele pode te bloquear, é importante dizer. Então, adicione aí umas 15 pessoas por dia. Você tem 30 mil conexões que você pode gerar no LinkedIn. Não precisa conhecer essas pessoas necessariamente, o que você precisa é querer fazer negócio ou conhecê-las, entendeu? A regra no LinkedIn é outra, é networking, é dar e receber. Você vai adicionar essas pessoas, por quê? Se ela divulgar uma vaga, você vê que por primeiro pode se candidatar, se ela for buscar uma pessoa com as palavras-chave do teu perfil, pode ser que você apareça antes porque você já está dentro da rede de contato dessas pessoas. Eu, em alguns momentos, parti para um ataque mais direto quando eu queria dar aula em faculdade, eu mandava inbox para os coordenadores de faculdade me apresentando, mas de uma forma muito personalizada, tá? E isso é importante também, não pegue teu currículo e jogue para o mercado achando que ele vai ver porque é como se você fosse um spam humano. Então, é legal se você já viu que tem uma vaga em aberto, você pode partir para essa ação sim de mandar um inbox, mas sempre de uma forma personalizada, uma forma criativa, uma forma leve. As pessoas, elas são muito aturdidas por pedidos assim e também não fique magoado se a pessoa não te responder, né, gente? a tua parte você tem que fazer, mas assim, tudo bem se a pessoa não responder também. Beleza, fizemos tudo isso, estamos ativos na rede, agora está na hora de você se relacionar. Não adianta você ter uma rede, gente, de relacionamento e não se relacionar com as pessoas. Dar e receber, dar e receber, dar e receber. Eu já trabalhei com muitas pessoas na minha vida que o relacionamento começou pela internet e eu não conhecia a pessoa. Muitas pessoas já trabalharam comigo assim também. O que que acontece? A gente vai, lembra da paquera? A gente está aqui paquerando o dia inteiro, paquerando, eu estou trazendo um exemplo bem esdrúxulo, simplório, para vocês não esquecerem. É aquele flerte, é aquele namoro, você está, pô, eu estou namorando naquela vaga, estou querendo entrar naquela empresa, eu dou um like, eu estou com interesse ali naquela pessoa, ela publicou um artigo interessante, eu dou um comentário legal, eu mando um curtir, eu todo dia estou nutrindo aquele relacionamento porque ela vai me notar, ela vai ver que eu existo ali, pô, a pessoa está me curtindo, está gostando dos meus conteúdos, está interagindo com o meu perfil. Quando surgir uma oportunidade de você fazer um approach mais próximo, você já tem mais ou menos um relacionamento, você não vai no seco. Porque é isso mais ou menos que as pessoas fazem, nunca viram a pessoa, nunca se relacionaram com a pessoa e quando chegam para um contato, chegam pedindo alguma coisa. E a gente não pode esquecer que networking é dar e receber, dar e receber, dar e receber. Sempre você vai ter que dar muito antes de receber, gente, pode ser que você não receba, mas a tua parte você tem que fazer que é dar. E na internet, para quem está mais ativo na internet, sabe o valor que tem um like, um comentário, porque isso ajuda em diversos fatores do algoritmo, enfim, enfim, enfim. Então, minha dica é se relacione com as pessoas que você quer fazer negócio, tá? Seja generoso nessas relações para que essas pessoas possam te ver com olhos mais positivos, tá? Não seja aquele usuário fantasma, paisana, que vê tudo, espiona tudo e não comenta nada. Outra coisa, produzir conteúdo. Esse é um ponto importante, é com esse ponto que a gente encerra nosso dia, nosso dia, louca, nossa palestra. E aí, eu posso responder algumas dúvidas e a gente se encaminha para um final, né? Produzir conteúdo. Gente, quem sabe fazer marketing? Faz marketing para qualquer lugar, para qualquer empresa, para qualquer contexto. Se apeguem nisso, se apeguem nisso. esqueçam o emprego CLT, se apeguem nisso. Você tem algo que você aprendeu a fazer. Fale sobre esse algo que você sabe fazer. Como? Com cases, com dicas, com insights, com prova social, com conteúdos inteligentes, com vídeos curtos. Tem um livro que eu sempre recomendo que é Mostre o Seu Trabalho, é compartilhar a sua rotina de uma forma construtiva, sempre usando linguagem positiva. No LinkedIn, você não pode fazer um artigo, a não ser que você queira ser bombado, bombardeado, do tipo assim, sete erros que todo empreendedor comete. Porque esse é um artigo que mexe com a dor das pessoas, você vai levar pancada. Mas coloque de uma forma construtiva, sete coisas que eu aprendi empreendendo. Esse é um cuidado. Deu uma fuçada na forma como eu faço os conteúdos ali. Eu sempre falo das minhas histórias, porque no LinkedIn, de novo, Terra Crítica, toda vez que você fala de algo que está fora, você corre muitos riscos de ser atacado, bombardeado, e a minha intenção com a rede não é polemizar, é atrair clientes. Então, sempre fale sobre coisas que são suas, sempre fale num viés construtivista, não destrutivo, do tipo assim, coisas que o profissional faz errado, porque isso mexe com a dor das pessoas. E compartilhe todos os dias alguma coisa. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu aposto, vim tão, que as pessoas da tua casa, as pessoas da tua família, os teus colegas não sabem o que você faz direito. E isso também é um problema, porque você, quando não espalha para as pessoas as suas habilidades, você limita muito a sua capacidade de empregabilidade. Então, as pessoas têm que saber o que você faz e você precisa compartilhar o que você faz. Quem aí não sabe como produzir conteúdo, coloca as dúvidas aqui do lado para a gente entrar um pouquinho mais nessa seara. Cinco minutinhos falando de conteúdo e eu acho que vale bastante a pena. Às vezes, um post que você faz no LinkedIn, gente, um post contando de um case e contando de algo que você fez, te gera muitos contatos profissionais, porque as pessoas se identificam com aquilo, elas te abordam no inbox, lembra que eu falei do flerte? Quando a pessoa dá o primeiro passo, você negocia em uma outra posição, você não precisa prostituir teu preço, você não precisa baixar teu preço, você sabe que ela tem interesse em consumir, então, tudo fica muito mais fácil. Prof. Elaine, o LinkedIn tem a mesma percepção externa do Instagram, melhor ter mais pessoas te seguindo do que seguir? É que, na verdade, no LinkedIn, a lógica é diferente, porque ele não expõe, por exemplo, quem você está seguindo, teoricamente, não é o dado que aparece, ele vai aparecer as tuas conexões, e o LinkedIn aparece conexões como seguidores, então, é diferente. Número, gente, ele não não é decisivo para resultado, mas eu sou de uma linha ser conhecido para ser reconhecido e então escolhido. Então, volume, sim, ajuda. Meu negócio, ele é beneficiado pelos números, entende? O teu, eu sei que também é. Van, nunca fiz um artigo no LinkedIn, medo do julgamento que meus chefes vão pensar, é que teu caso é um caso muito complicado, porque você trabalha CLT numa empresa e também está empreendendo. Eu acredito, Van, que nesses casos, ter uma veia tecnicista, contributiva, sempre é melhor. Eu exploro muito a história de vida pessoal, porque eu já não tenho rabo preso com a organização. Mas, se eu estivesse trabalhando, eu seguiria esse caminho. Por exemplo, falando do tema que você trabalha. Sei lá. Três ferramentas que todo profissional que busca produtividade precisa conhecer. Estou dando um exemplo bem clichê. Melhora. Melhora esse exemplo. E constrói um artigo falando disso. Você precisa expor o seu conteúdo. E não tenha medo de fazer o artigo se ele for se ele for de uma linguagem positiva, se ele tiver como foto uma foto que seja sua, que seja autoral, e se ele tiver realmente um caráter de contribuição. Não tenha medo. Sempre peça para alguém revisar o teu português. Eu tenho um português meio ruim, assim, de vírgulas, etc. Tenho dificuldade de corrigir meus textos. Mas, para o LinkedIn, eu peço sempre para um profissional corrigir, porque eu já passei por essa situação da pessoa publicamente falar, teu conteúdo é bom, mas no teu texto falta vírgula. Eu falo, obrigada. Difícil. Difícil. O que significa segunda após o nome? Acho que eu não entendi, Dai, o que isso quer dizer. O Glênio, falando assim, prof, não esqueça de nos dar a dica sobre o Simpla. Alguém do Bagose me ajuda nisso agora, colocando o link. O que acontece, Glênio? Se você é nosso aluno, você tem que se inscrever lá pelo Simpla, porque é por lá, quando você se inscrever, que a gente vai conseguir saber que você esteve aqui. E aí, vai poder emitir o certificado para você. De que você esteve aqui. Tá? Sobre conteúdo, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram saber? Ou sobre LinkedIn? Coloquem aqui para a gente dar um bisu. uma outra dica que é bem importante, gente, é tentar unificar as fotos, tá? Teu rostinho é tua logomarca, então, tente ter a mesma foto em todas as redes sociais. Unifique os nomes também, tá, gente? Nome e sobrenome nas mesmas... O mesmo nome e sobrenome em todas as redes. Acadêmicos do Bagose, tá, 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 tá. Ok. Ótimo conteúdo, sempre parabéns, muito obrigada. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram saber? Eu não sei se essa aula, gente, atendeu a expectativa de vocês, eu gostaria de saber, vocês colocam aqui para mim se foi bom, se foi útil, se não foi, se serviu, se não serviu. Eu dei uma corrida porque é uma hora e quinze já e a minha proposta era fazer essa aula em uma hora. Mas enquanto vocês vão colocando se valeu ou não esse momento comigo e se vocês têm ou não dúvidas, eu só vou repassar os tópicos que são importantes caso alguém queira anotar. Lembre da foto. Lembre da headline. Lembre de um resumo matador. Quem quiser, aprenda, copy, aí vocês vão matar a pau. Aí vocês vão matar a pau. Copywriting para escrever um texto persuasivo até para o teu LinkedIn é muito interessante. Arrume as suas questões de formação, gente. Lembre das pontuações e também lembre da questão de encontrar as logos das empresas. Formação complemente, depoimentos, seja ativo, interaja com as pessoas, dê like, dê like, dê comentário, porque se você quer estabelecer relação com as pessoas, a gente tem que dar e receber. Não venha fazer relacionamentos assim. Por favor, gente, façam isso por mim, não se esqueçam. E produzam conteúdo compartilhando sempre aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês conhecem. Vale a pena. vocês... Sabe quem eu indico para copy? Eu indico que você coloque YouTube, Hotmart, copy, vai ter uma palestra do André Cia. Muito boa a palestra dele, tá? E é de graça, tá bom? Vejam esses perfis que eu citei para vocês terem uma noção das fotos. Quem quiser o contato da Mari, eu acho que o Igor tem. Se quiser, Igor, joga aqui no grupo também. Eu acho que é uma coisa que vocês precisam ter, tá, gente? É uma coisa que muda a forma como vocês se veem, que é a foto profissional. Vale muito a pena. Quer mais? Faça mais aulas para ter um relacionamento, uma rede de conhecimento. Legal, Clarice. Obrigada, Fer. Obrigada. Vale a pena, sim, arrumar o LinkedIn, tá, Fer? Acho que vai ampliar bastante a tua mente e também é uma fonte de atualização excepcional. Eu acho que é isso, gente. O que eu tinha anotado se cumpriu. Agora é ir para a prática, é ir para a ação, é a gente se conectar em todas as redes sociais, tanto as do Bagose quanto as minhas. Fica o convite para vocês me seguirem no Instagram, que eu tenho feito bastante conteúdo para vocês também. E agradecer à Faculdade de Bagose por essa oportunidade de estar junto com vocês mais uma vez. Agradecer aos alunos que vieram, agradecer quem é de fora e veio. Obrigada, gente, por terem vindo. Obrigada. Aprendi muito com você no Instagram, você arrasa também, graças a Deus. Obrigada. Peguei ingresso no Simpla, mas não deu certo. Rodrigo, provavelmente deu certo, tá? Liz, obrigada, Deusa. Ó, gente, o contato da Mari, quem é de Curitiba e quer fazer fotos profissionais, eu recomendo ela. Não ganho nada para recomendar, mas vale muito a pena. Acho que vai abrir muito a mente de vocês. Tá bom, meu povo? Muito obrigada para todos vocês que vieram, para vocês que comentaram. Muito obrigada por terem interagido comigo, que eu sou daquelas prof que gostam de falar com o aluno. Que sentem saudade de conversar com o povo. Muito obrigada pelas interações de vocês. Tenham um excelente sábado, que tenha sido útil. Colem lá no meu LinkedIn para pegar a formatação. Que tiverem de dúvida, é só mandar um alô que a gente vai respondendo. E super bom sábado, super bom fim de semana. Beijos, beijos, beijos. E nos encontramos por aí, pelos vídeos e pela internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau.